Aqui tem mais coisas pra casa, vamos ver, aparador elétrico, R$ 9,99, conjunto de lençol, quanto? R$ 6,99, acho que não é o conjunto, acho que é só os lençol, deixa eu ver, o que é isso? Almofada multifuncional, R$ 6,99, acho que ela é meio maleável, acho, né? Tênis, tênis senhora, R$ 9,99, pode ser pra senhora ou pro senhor, pode ser pra quem quiser. Um copinho R$ 5,99, duas unidades, copo térmico, esse robô de cozinha R$ 19,99, fazer suco, R$ 6,99 tem aquelas peliques, olha aqui, os corredores, cinza e rosa, quanto? R$ 4,99, olha aqui, amor, vamos comprar esse, pra gente pegar as coisas, R$ 6,99, olha que bonitinha a cestinha, R$ 5,99, o que que é isso? 5 recipientes, R$ 4,99, aquele R$ 4,99 também, canivete R$ 2,99, tem? 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 Tem isso aqui também. Não, essa é a talha, essa é pra exército. Olha aqui, o robô de lugar. R$ 2,99, tá bom o preço? Tem várias coisinhas? Olha a fita, R$ 1,99. Acessórios de cozinha, R$ 14,99, vamos ver o que que vem. São os medidoram as coisas, né? Lanterna R$ 12,99, pois... Aspergador de... ah tá, não sei nada, o que que é isso? Máquina de polir R$ 39,00, bomba de superfície R$ 149,00, bomba central de agastecimento e água, não sei o que lá, não sei nada. Aparafasadora R$ 29,00, bateria R$ 24,99, serra de poda R$ 49,99, lixadora R$ 49,99, aparador elétrico R$ 29,00, divisória para sombra. R$ 29,99. R$ 39,99, bar portátil. Esse aqui, tu queria? Vamos lá pra praia. Ali tem coisinhas de criança, mochilinhas e coisas, mas eu vou mostrar aqui primeiro que me chamou a atenção essas malas. R$ 49,99. R$ 59,99, aspirador. Olha as chaves. R$ 8,99, 6 unidades. Legal. Coisa pro carro, R$ 5,99. R$ 9,99 esses tapetes. Capas pro carro R$ 19,99. Capas pro carro R$ 19,99. Extintor R$ 9,99. O que que é isso? Menabo Barras. Não sei. O que que é isso? Intercomunicador Bluetooth. Acho que é só um fone, sei lá. Isso aqui? É. Por favor do carro. Bluetooth. Tinto spray protetor. Aí seria pra botar em cima do carro então. Sabe aquelas coisas assim? Acessórios de limpeza. Acessórios pro carro. Tem acessórios pro gato também. R$ 14,99. Olha isso. As caminhas. Plantas variadas R$ 5,99. Show. Coisinha pro gato ainda. Acessórios de treino. Caixa pra alimentos R$ 2,99. Olha. Joguinhos de viagem. R$ 5,99. O Clui. R$ 5,99 pequenininho. O cara a cara. Monópolis. O que eu tinha aquele lá era de... Era pequena. Era de viagem. Aquele... Aquele choguinhos que eu tinha lá. Que é mais... É. Isso aí pode ficar mais alto porque senão eu não enxergo o filme. É pra você poder enxergar ali na direção. Uhum. Bonitinho essa coisa. Bonitinho. R$ 6,99. Olha as boias de mim. R$ 8,99. Quero tudo isso. Olha. R$ 8,99. R$ 9,99. Ração pra cachorro. Vamos ver quanto. R$ 9,99. Coisinha... Pros bichinhos. Matar os bichinhos que não é legal. Não. Quero saber. Velas. R$ 1,49 as velinhas. Vamos ver aqui. Papel higiênico umido. Ou seja, ali em cima desse do R$ 1,28. Guardanopis R$ 0,49. Papel higiênico. Vamos ver. Quanto que tá? R$ 1,85. Será esses aqui? Acho que é. Tem vários produtos de limpeza. Lava tudo R$ 0,79. Esponjas. Coisas assim. R$ 1,75. R$ 1,19. Tem vários preços. Água destilada. R$ 0,79. Não sei pra que que serve. Não sei pra fazer experimentos químicos. R$ 1,19. A clorofina. Que eles chamam de lixívia aqui. Aromatizador elétrico. R$ 2,99. Tipo aqueles que a gente tem lá em casa. Mas diferente, né? Acho que é da marca daqui mesmo. Tem esses outros. Ambientador líquido. Ambientador líquido. Esse aqui R$ 0,79. Esse aqui desodorizador. Líquido R$ 1,99. R$ 1,69 pro sanitário. Lavar tudo com amônia. R$ 0,59. Tem os outros normais. Já as marcas normais. Pra lavar louça. Olha que legal essa cola aí. R$ 0,89. Interessante. R$ 1,85 aquele ali de marca mais famosa. Vamos ver. Vamos ver. Detergente. Isso aqui pra lavar roupa já. R$ 2,79. R$ 5,99. Esse aqui tá bom o preço. Porque é R$ 14,99 normalmente. Vamos ver. Coisinhas pra lavar roupa maciante. Pano anti-descoloração R$ 1,79. Esse aqui ó. 24 unidades. Será que é bom? Aquele outro que a gente comprou é bem mais caro. Acho que é da marca daqui. Deixa eu ver. Aqui temos coisinhas pra bebês. Vamos ver quanto é que tá o... O sabonete da Johnson. Shampoo da Johnson. R$ 5,49. Tem da marca da Cien. Shampoo 2 unidades é pra R$ 101,59. Então, fraldas. R$ 5,99. Esse daqui R$ 16,99. R$ 5,15. R$ 13,99. O Nã. Quanto que tá? R$ 13,99. Comidinhas pra beber. Vários tipos. Tá, agora vamos pra parte que a minha seguidora pediu. Vamos lá. Serum anti-rugas. Ou melhor, serum rugas gold. R$ 4,99. Creme de dia. R$ 4,99. Esse aqui. Extrato de caviar. Creme matificante. Ah não, pera. É que eu sempre me confundo. Que aqui tá em cima e aqui e aqui e aqui. Eu sempre acho que é embaixo. Mas é aqui e aqui. R$ 13,99. Serum anti-rugas. Creme de dia caviar. R$ 13,99. Esse aqui. Creme matificante anti-brilho. Eu queria um que tivesse proteção solar, pelo menos. Creme para o rosto e envelhecimento 24 horas. Aloe Vera. Interessante. É esse aqui? É. R$ 4,99. Baba de caracol e rosa selvagem. Interessante. Mas não tem FPS. Pelo jeito não. Leite de limpeza. Leite de limpeza. R$ 1,15. Água micelar em R$ 1,49. Os dois cozinhos a R$ 1,85. Esse aqui. Creme do rosto e envelhecimento 24 horas. R$ 2,99. Os dois são R$ 2,99. Só que um é aqua. Deve ser mais leve. O outro é mais cremoso. Creme da noite do extrato de caviar R$ 13,99. Esse aqui. Creme de night gold R$ 4,99. Contorno dos olhos R$ 4,99. BB Cream R$ 13,49. Mas não sei se é bom. Ó. Com Q10. Creme de rugas R$ 2,99. Tem o da noite do dia. Mas também não tem. Ah, tem FPS 15 esse aqui ó. Um pouquinho de FPS mas tem. Esse aqui é a mesma coisa. R$ 2,99 dia e noite. Esse aqui. Creme de contorno de olhos R$ 1,95. Ali máscaras faciais. Tem R$ 1,39. R$ 1,39. Toalitas faciais R$ 1,75. Batom hidratante R$ 1,49. Creme para as mãos R$ 1,00. Tem vários tipos. Olha o perfume R$ 2,95. Deixa eu ver. Tem muitos produtos de maquiagem e tudo mais. corretor R$ 1,99. Pau R$ 1,99. Pau R$ 1,99. Blush R$ 1,99. Os coisinhas para as mãos R$ 1,89. Removedor de esmalte R$ 1,39. Deixa eu ver. Aqui. Máscara de cílios R$ 1,99. Eyeliner R$ 1,99. Eyeliner R$ 1,99. O que mais? Aqui são outras coisas. Outros produtinhos. Deixa eu ver. Isso aqui é para o banho. Coisinhas para o banho. R$ 1,99. Sabonense. Quanto que está? R$ 49,99. Com glicerina. Óleo de álcool. Serum. Mas o que é isso? Isso aqui já é coisa para o cabelo. Coisinhas para o cabelo. Tem também das vacas normais Mas tem da Cien Vamos ver aqui Shampoo 1,35 1,39 1,45 Tem vários tipos Tem desde esse enorme aqui de 99 simples Até esses outros aqui E eu vi propaganda desse aqui Mas até menos isso é bom 1,99 Shampoo com queratina gigante 1,89 Quantos? Quase 1 litro Será que é bom? Não sabemos Tem esses outros aqui Condicionador Máscara de danos Queratina 2,49 Condicionador bifasta 2,50 Óleo de Argan 13,99 Isso aqui é sabonete Hidrojel 2,49 O que mais? Sabãozinho líquido ali 80 E coisa pra banho Tem vários também 1,39 1,40 1,69 Ó aqui tem protetor solar Então tem esse aqui Que é 1,349 Esse aqui 1,329 de criança Esse aqui Sport Não diz Spray solar transparente Invisible 30 Achei bem interessante Isso aqui Mas será que ele é Meio oleoso Ou não? Spray solar invisible Foi Efeitos de 4,99 O Deixa eu ver Esse aqui Matificante Quanto que é? Não sei Mas eu tô afim De experimentar 50 Efeito anti-brilho Só tenho medo Que ele seja esfarelento Sabe? Outros aqui Olha Tem aroma de coco Diz aqui 3,99 Mas o que é interessante Será que esse aqui É menos Spray solar Trigo PS30 Será que é menos oleoso Sabe? Do que Os normais Não sei